Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de maquiagem A maquiagem que eu vou fazer nesse vídeo é uma maquiagem pro dia a dia Eu tô adorando usar ela durante o dia E ela é bem basiquinha, bem natural Então eu espero que vocês gostem Pra quem me conhece sabe que eu adoro falar Então se me der corda eu falo até amanhã E nada melhor do que uma aqui fala pra eu poder conversar com vocês Bater muito papo, tirar dúvidas, esclarecer assuntos polêmicos Então se vocês querem conferir, é só continuar assistindo e vem comigo Música Música Já devem ter reparado que o pessoal gosta de falar Muito né, então esse vídeo vai ser ideal pra mim Desabafar e falar tudo que eu tiver de falar Então vamos lá, eu separei aqui ó Anotei aqui no papelzinho O meu roteirozinho De tudo que eu quero conversar com vocês nesse vídeo Então vamos começar Porque a maquiagem não é tão elaborada Então eu não vou ter tanto tempo assim Pra conversar com vocês Então vamos começar Eu vou fazendo a maquiagem E vou falando os assuntos que eu quero falar com vocês E essa maquiagem que eu vou fazer, gente É uma maquiagem que eu tô amando muito Usar assim no dia a dia Quando eu tenho que sair cedo pra algum lugar Eu não quero ir com a cara de morrendo Tipo a cada dia acordar Eu faço essa maquiagem que eu acho que ela é muito ideal pro dia Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais elaborado Ensinando ela certinho Cada passo a passo Se vocês quiserem eu deixo aqui nos comentários Então vamos começar Eu vou começar falando, gente Sobre a minha carreira Quem me acompanha Há algum tempinho assim Viu que eu fiz um vídeo Falando sobre O meu sonho de ser modelo Sobre a vontade que eu tinha e tal Que eu tava correndo atrás Pra conseguir E realmente eu tô correndo atrás mesmo Tô tentando É difícil Não é uma coisa assim Que da noite pro dia você vai conseguir Pra quem não é rica, né Quem é Pra uma pessoa normal assim Pra uma família normal Não é uma coisa muito fácil de conseguir O valor Que é pra ser pago Pra ser feito o book Então eu tô tentando Tô correndo atrás Tô participando de De concursos Essas coisas assim Mas Não é fácil Então Leva um certo tempo E Pra você conseguir Realizar de fato Seu sonho Então Não vou desistir Mas Vai levar um tempinho Sim E O jeito vai ser Esperar Minha carreira de modelo É isso Eu tô tentando Tô em busca de um emprego, né Pra ver se eu consigo O dinheiro Pra mim Prosseguir Com o meu sonho Então Tô buscando E com essa crise Gente Tá muito difícil Encontrar emprego Meu Deus do céu Mas Não irei perder As esperanças E nem a fé Vou conseguir Lembrando Estarei Desfilando E modelando Das passarelas Deus quiser Outro assunto Que eu quero falar Que tem a ver Com a minha carreira De modelo Com o meu sonho Enfim Eu fiz um vlog Que eu vou deixar Passando aqui pra vocês De um concurso Que Eu participei Aqui na minha cidade Que chama BH Mais Bela E eu fiz um vlog Do dia, né Que eu fui pra esse concurso E tal E mostrei pra vocês A minha mãe, gente Ela assiste todos os meus vídeos Então quando ela não gosta De alguma coisa Ou ela acha Que eu devia mudar Alguma coisa Ela me fala E eu fiz esse vlog E ela me falou Que eu fiz o vlog E não mostrei Qual foi o resultado Do concurso Se eu tinha passado ou não E ela falou Que era pra eu fazer Um vídeo Falando sobre O concurso O que aconteceu Se eu passei ou não Então daí eu Pensei Ah, vou fazer um Arquifala E toco nesse assunto Então eu participei Do concurso Que é o BH Mais Bela Que era Pra mostrar as belezas Daqui de BH Em 50 pontos turísticos Ia fazer fotos Esfiles e tal Então Infelizmente Eu não passei Eu não passei Selecionaram Essas 50 meninas E eu não estava Dentre essas 50 meninas Pra fazer os trabalhos Mas tudo bem Outras oportunidades virão Então Pra quem Viu o vlog E ficou tipo E daí, né Cadê o final No vlog Eu não passei Mas Isso Acabou se tornando Um aprendizado Porque a gente Tem que Eu tenho que Começar A Aprender A entender Que tipo Nessa Essa profissão Você não vai perder Então eu tenho que Saber Balancear Essas coisas E entender Que É um Meio muito Assim Competitivo Digamos Muito Requisitado Muitas meninas Têm o mesmo sonho Que o meu E outras Têm mais É Oportunidades Do que Algumas, né Mas Enfim Não passei Mas também Não morri Por isso E também Não irei morrer Faz parte Perder Ou ganhar Mas foi uma experiência De participar De um evento De Tá lá Sentir o frio Na barriga De ser De tá esperando A resposta De desfilar Pra jurar Gente Dá muito medo Eu não gravei lá Pra vocês Porque eu fiquei com vergonha Também era meu primeiro vlog Mas Eu tinha que desfilar Eu tive que desfilar Com os jurados E tipo Meu Deus E não tava só os jurados Na sala Tava os jurados E as meninas Que estavam participando Também Então tipo Tava os jurados Te olhando E as meninas Que estavam concorrendo Junto com você Gente É uma adrenalina Incrível E tipo Ai Incorporia Sabe Eu sou dessas Que quando É pra me desfilar Quando é pra me fazer fotos Gente Eu viro outra pessoa Até pra gravar mesmo Eu viro outra pessoa Porque perto dos outros Assim Das famílias Ou conhecidos Eu sou completamente diferente Eu sou tipo Muito tímida Na frente das câmeras Assim Nas fotos Desfilando Gente Eu Mudo completamente E eu não sei Se isso é bom Ou se isso é ruim Mas eu gosto Porque Eu acho que Essa é a questão De Eu Me aflorar Digamos assim Na frente Na frente das câmeras Ou desfilando É uma coisa Que tem guardado Dentro de mim E que eu tô tentando Trazer ela pra fora Fazendo o que eu gosto Então eu acho Que isso acaba sendo Um pouco bom Pra mim Mas Não sei Então é isso Mas foi muito Foi uma experiência Muito incrível De poder desfilar De poder Sentir um frio na barriga Eu senti um medo De Ah meu Deus Será que eu vou ser aprovada Ou não Mas acontece Não fui aprovada Não passei Mas também não vou desistir E A vida que segue E Outras oportunidades Seguirão Então Então é isso Sobre Essa parte De modelo Do Concurso É isso Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Pra mim Que eu vou responder pra vocês Eu usei Esse browser aqui Vamos para o próximo Agora eu vou falar um pouco Sobre blog E Youtube Críticas E Afins Recentemente Em um vídeo meu Uma menina comentou Que não gostou do vídeo Que Não gostou do vídeo Que estava mal feito Que a minha vinheta Pra quem acompanha Eu tenho uma vinheta Aqui no canal Que a minha vinheta Era ruim Que era pra mim tirar Essa vinheta Que ela não tinha gostado Enfim E tals Eu li esse comentário Tipo na hora Eu fiquei muito mal Fiquei me perguntando Nossa Será que o vídeo Ficou realmente ruim Será que a minha vinheta É realmente ruim Como ela falou Mas Eu fiquei assim na hora E depois Quer saber Dane-se Dane-se E dá pra você Descobrir Sabe Quando uma pessoa Tá falando De Como se fosse Uma crítica Construtiva E quando ela tá falando Porque ela tá com inveja Ou porque ela Só tá ali pra fazer isso E Ela ainda A pessoa ainda colocou No comentário Que era uma crítica Construtiva Eu E eu contei Como eu disse pra vocês A minha mãe Assiste todos os meus vídeos E eu contei pra minha mãe Que essa pessoa Tinha feito esse comentário Contei pra minha irmã E Eu não tinha ligado Não tinha Eu simplesmente li E deve ter Porque isso não vai acrescentar Em nada na minha vida Se eu ver que eu realmente Preciso mudar Eu vou mudar Mas como eu vi Que eu não precisava mudar Que não tinha nada de errado No vídeo E que A vinheta também Não tem nada a ver Porque Eu acho assim O canal é meu A vinheta Eu ponho do jeito Que eu quiser Entendeu? Eu pelo menos penso assim Tem que ser uma coisa Que eu goste E que eu também acho Que as pessoas vão gostar Se ela não gostou É uma opinião Dela Então Mas aí eu contei pra minha mãe Sobre essa menina Que tinha comentado Gente A minha mãe E minha irmã Ficou tipo Nossa Eu tinha xingado ela Eu tinha falado com ela Porque meu canal é meu Eu faço do jeito que eu quiser E Se eu tivesse respondido Essa roupa demais Eu só pagou Meu Deus Eu pelo menos tinha Sei lá Xingado ela Dado uma má resposta Eu acho assim gente Porque eu acho que Quando a pessoa vai no seu canal Pra fazer um comentário ruim E você É Rende o comentário dela Isso tá dando ibope pra ela Então vai focar nela Tipo Aí você comenta Ela comenta de novo Aí outro comenta Outro comenta Isso acaba virando uma 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 discursão E isso dá ibope pra pessoa Que comentou Entendeu? Tira o foco do seu Então Comentou Pra não dar o azar O dela Dane-se A opinião dela É um treinador Com isso O que importa Que o canal é meu Eu gosto dele assim E eu gosto dos meus vídeos assim E também tem muitas outras pessoas Que gostam dos meus vídeos Do jeito que eles Só fez Quer falar? Fala Eu estou aqui sujeita A isso A críticas E a elogios Então Eu não ligo muito Pra esse tipo de coisa Não é o primeiro comentário Ruim Que eu recebo E nem vai ser o último Mas esse foi realmente Um pouco mais Grosseiro Digamos assim Mas eu Minha ideia Eu vou perder meu tempo Com isso Do canal Gente O que você está achando? Eu estou com uns planos Agora pro canal Uns planos Para o ano que vem E eu acho que Vocês vão gostar É mais assim Vai ser no mês Do meu aniversário Então Estou com uns planos Novos Estou pensando em algumas Coisas novas Enfim Espero que vocês gostem E Vamos ver o que vai dar Eu estou planejando Muita coisa Na minha cabeça Para o ano que vem Muita coisa Que eu quero realizar Com o blog Com o canal E também Com a minha vida pessoal E eu Estou muito ansiosa Para o ano que vem Chegue Para eu fazer Essas coisas Novas Então tem um assunto Aqui para falar Gente Que eu já falei Aliás dele Que é sobre os não gostei Sobre a minha mãe Achar que tem pessoas Que me perseguem E clicando em não gostei Porque tem sim Eu já Eu estou reparando isso Há algum tempo Que tem uma pessoa Que infelizmente Eu não consigo saber Quem é Que está clicando Em não gostei Em todos os meus vídeos Gente Tipo Eu acabo de postar O vídeo E Eu acabo de postar O vídeo E já tem uma pessoa Que clica em não gostei Eu não sei Se é a mesma pessoa Porque como eu disse Não dá para saber Não sei se é a mesma pessoa Mas eu sei Que tem uma pessoa Que todo vídeo Que eu posto Ela é a primeira A clicar em não gostei Tipo É alguma coisa comigo É alguma coisa com o vídeo Porque eu não estou entendendo Sabe Às vezes Nem Tipo Uma pessoa Assistiu o vídeo Ou talvez Ela só abriu E clicou em não gostei Entendeu Antes de Qualquer pessoa Assistir o vídeo Eu fico meio assim O que é que tem de errado Porque Eu acabar de postar o vídeo Parece que é instantâneo Ela fica esperando Para me postar Para ela clicar em não gostei E eu fico meio assim Será que é alguma coisa comigo Ou vídeo que não está bom Porque é meio estranho, né Mas são coisas que acontecem Tenho que me acostumar com isso Nem todo mundo vai gostar do seu trabalho O assunto De criar um blog Só para ganhar produtos E etc Já dei minha opinião sobre isso Não acho certo Como eu falei no vídeo de No vídeo que eu fiz De dicas de parceria Como é que eu consegui as minhas Eu acho que para você criar um blog Quando você realmente quer Quando você ama isso Eu acho que para você criar Para você ter parceria Primeiro você tem que ter um público Sabe Você tem que ter algo Algo que vá atrair a empresa E a marca A trabalhar com você Então Eu não Sério, gente Eu não aconselho jamais Ninguém A criar um blog Achando que Que vai mandar um e-mail Tipo Com um seguidor Vai mandar um e-mail Para uma marca E já vai conseguir receber Produto Ou ganhar dinheiro Sério Se você pensa Dessa forma Se você acha que vai ser assim Desiste Sério mesmo Porque Você vai Digamos que está perdendo O seu tempo Já que não Seja uma coisa Que você realmente queira Que você realmente goste Você vai estar perdendo O seu tempo Que você podia estar fazendo Uma coisa que você goste Né E Você ainda vai Tipo Queimar seu filme Com a marca Ou com a empresa Você ainda vai acabar Ficando mal falado Por Por estar querendo Uma empresa Estar querendo Uma parceria Sem ter nem Tipo Um número Razoável De seguidores E de público Estragando a sua imagem Como Blogueira Né Ou blogueiro Então pensa bem Antes de criar um blog Por interesse Ou de pedir parcerias Por interesse E assim Quando eu criei Meu blog Meu canal Ninguém Levava a sério Gente Ninguém Na minha família Levava a sério Ninguém Sabe o que é ninguém Eles achavam que eu fazia por brincadeira Mas realmente Eu fazia por brincadeira Eu fazia por Por hobby Mas eu sempre tive Aquilo na cabeça Um dia isso vai virar Minha profissão Porque é uma coisa Que eu gosto E eu sempre tive Ai um dia Eu vou trabalhar com isso Um dia Se der ou se der Eu vou conseguir me sustentar com isso Porque querendo ou não Isso é um serviço E você precisa sim Se sustentar Para conseguir sustentar um blog Né Porque você precisa Vamos colocar em Panos ângulos Você precisa ter dinheiro Para comprar um produto Que você acha interessante Mostrar no vídeo Você precisa ter dinheiro Para fazer Vídeos de comprinha Você precisa ter dinheiro Para comprar É Comprar coisas Para fazer Faça você mesmo Eu sei que tem muitas blogueiras Hoje em dia Que além de trabalhar Com blog Com canal Trabalham em seus Empregos fixos Né Empresas fechadas Estou em busca de um emprego É Mas Você se sustentar Assim Você conseguir Comprar suas coisas Com seu dinheiro Fazendo o que você gosta No caso Tendo um blog E fazendo vídeos Para o youtube Isso deve ser a melhor Sensação do mundo Eu sempre tive isso Na cabeça Nossa Um dia Eu vou conseguir Comprar as minhas coisinhas Com meu dinheiro Que eu vou ganhar Com o youtube Assim Mas isso Depois de muito tempo Quando eu descobri Que podia ganhar dinheiro Com o youtube Porque quando eu comecei A ver vídeos E a gravar vídeos Eu ainda não sabia Que você podia ganhar dinheiro Com o youtube Que isso era de fato Um trabalho Não sabia Eu achava que As pessoas faziam Só para compartilhar Suas dicas Com as outras E quando eu fui Me aprofundando mais No assunto E descobri Que dava para ganhar dinheiro Eu comecei a ter Esse pensamento Que isso Podia sim Por ser uma coisa Que eu gostasse Podia sim Se tornar minha profissão E comecei a acreditar Que se eu trabalhasse Que se eu me esforçasse Eu ia chegar lá E ninguém da minha família Gente Ninguém Nunca acreditou Sabe Nunca botou Realmente fé Que um dia Isso podia acontecer Que um dia Eu podia Trabalhar com isso De fato Todo mundo sempre achava Que era brincadeira Que eu estava brincando Que era um passatempo Até que Até que Quando eu comecei A receber produtos De empresas Eles começaram Minha mãe Meus pais Minha irmã Começaram a ver De outra forma A ver que Eu estava sendo reconhecida Pelo meu trabalho Que eu estava tendo Um reconhecimento Que isso podia estar Se tornando um emprego Num trabalho para mim E é o que está acontecendo Hoje eu trabalho Com o Youtube Com o blog Mas Por motivos De Não 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 recebo Dinheiro ainda Com o Youtube Eu estou A procura De Um emprego Mas Considero sim O Youtube Como um trabalho Para mim Porque Tem todo Realmente um trabalho Por trás De um vídeo No canal Então Então Eu considero sim O Youtube E o blog O meu trabalho Olha isso Gente Acabei a maquiagem Essa é a maquiagem Para hoje Do nosso E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse maquia e fala Eu acho que esse vídeo Vai ter tipo Uma hora Porque eu falo demais Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Ou se vocês querem Que eu traga Outros assuntos Para os maquias e fala Deixa aqui nos comentários Para mim Como eu pedi No decorrer do vídeo Também Deixa aqui opiniões De vídeo Que vocês querem Que eu grave De pontos diferentes Que vocês querem Que eu faça No blog De assuntos diferentes Que vocês queiram Que eu aborde Agora De agora para frente No canal E no blog Que eu estou Nesse momento Novidável Eu vou gostar muito De ter as ideias De vocês De poder ter dicas Para poder usar Nos próximos vídeos Se você gostou Não se esquece De dar aquele like Aqui embaixo Bem bonito Que eu vou adorar Se inscrever no canal Deixe seu comentário Aqui E não vai esquecer Visitar o blog Um beijo E até o próximo vídeo Tchau